Coimbra das canções, tão meiga que nos pões, os nossos corações anuou. Coimbra dos doutores, para nós os seus cantores, a fonte dos amores és tu. Coimbra é uma lição, de sonho e tradição, o lento é uma canção, a lua a faculdade. O livro é uma mulher, que só passa quem sou eu, e aprende-se a dizer saudade. Coimbra dos doutores, para nós os seus cantores. Coimbra dos doutores, para nós os seus cantores.